Olá, gente! Olha, antes de mais nada, eu quero chamar a atenção de vocês que nós estamos tendo um novo canal nessa plataforma que se chama O Alemão Mais Brasileiro. Então, por favor, se vocês estão querendo, no futuro próximo, também receber informações atuais aqui da nossa região, da Alemanha, da Europa, por favor, já se inscrevam lá. No momento, ainda não tem vídeo, mas é importante de se inscrever para a gente não perder o contato, porque você sabe, na atual situação, na qual a gente se encontra, a qualquer momento, nós podemos ser calados. Então, é muito importante, peço a vocês, olha, dificilmente que eu peça a vocês alguma coisa, mas, por favor, inscrevem-se no canal O Alemão Mais Brasileiro. Muito importante. E também, se vocês têm conhecidos, que também são seguidores do nosso canal, por favor, vão informando esse pessoal também que nós estamos tendo um novo canal. O canal ainda está, a gente tem que mudar algumas coisas ainda, mas, mesmo assim, esse canal já existe. Eu também não posso dizer quando é que eu vou começar a colocar vídeos nesse canal. É muito importante se inscrever. E a gente também colocou na descrição aqui debaixo desse vídeo, para vocês verem. Tem um link também, para aqueles que não acharem. E também, no Telegram, a gente também tem um canal lá. Por favor, também, vão lá no Telegram. Nós ainda não frequentamos diariamente, mas sempre estamos lá, sempre de novo, postando vídeos que vocês não possam ver aqui. Por favor, vão lá no Telegram também. E uma hora dessa, provavelmente nós vamos ser calados aqui. E, por isso, já peço para vocês se inscreverem. Pois, nós vamos falar hoje sobre a situação dos leitos de UTI aqui na Alemanha. Situação, atualmente, pelo governo, dramática, né? Cada dia um pouco mais dramático. Mas o que aconteceu para ficar nesse estado? Alemanha, num país que tem condições financeiras, que tem um plano de saúde muito bom, que tem, na verdade, quase em toda a região, pertinho dos habitantes, hospitais, o que que está acontecendo? Então, em meados do ano passado, em abril, nós tivemos aqui na Alemanha um total de 30.058 leitos de UTI. E, desses, 12.665 eram desocupados, certo? E, em junho do ano passado, fizeram uma encomenda de 20 mil, 20 mil máquinas de respiração. Isso quer dizer o quê? Então, se a gente calcula, na verdade, os 30 mil leitos intensivos e mais as 20 mil máquinas que foram incomodadas, a gente devia chegar aos 50 mil, né? E, o que que nós temos agora, nesse momento, dados foram do dia 15 de abril? Nós temos 22.888 leitos de UTI aqui na Alemanha. E, o que que aconteceu? Para, em vez de ter mais leitos de UTI disponíveis, nós temos menos leitos de UTI disponíveis. Fica difícil de entender, né? Que, na verdade, dos 30 mil que a gente tinha ano passado, mais os 20 mil máquinas de respiração, que foram encomendados, chegando agora, em meados de abril, em 22 mil, praticamente 23 mil leitos de UTI. Isso é um cálculo que, na verdade, nem precisa entender muito de matemática, fica difícil de entender. O que que houve? Desse Augusto, do ano passado, muitos leitos de UTI foram colocados como leitos de emergência. E isso fez com que os leitos disponíveis baixaram. Porque os leitos de reserva, de emergência, eles não contam. Entendem? Eles não contam como leitos de intensivos. Eles são usados na hora H, quando é necessário. Mas, na contagem, eles não estão incluídos. e o número de leitos ocupados continua sempre num nível razoavelmente igual. A gente pode até, eu até poderia mostrar a gráfica para vocês, mas, eu vejo sempre quando eu falo muito de gráficas, etc, etc, poucas pessoas se interessam para isso. Então, por isso, eu falo aqui sobre essa gráfica. Eu acredito que eu tenho credibilidade suficiente para vocês acreditarem naquilo que eu falo, né? E, enquanto isso, então, os leitos, a ocupação dos leitos ficou praticamente no mesmo nível. certo? E agora, também passou um, na manchete, nós temos 17 mil máquinas de respiração encomendadas que não são usadas. Então, uma coisa, se a gente ver as duas coisas, é muito estranho, né, gente? A gente vê, num lado, a diminuição dos leitos, mudando para leitos de emergência, e, no outro lado, uma encomenda enorme de máquinas respiratórias. doença, então, isso é, ao mesmo tempo, agora, médicos reclamam que eles precisam mandar pessoas para casa porque eles não podem garantir, porque eles não podem garantir o tratamento, porque eles não têm lugar. então, realmente, a situação fica difícil de entender, né, gente? Fica difícil mesmo. Operações importantes não são feitas, são adiadas porque não podem garantir o cuidado intensivo depois. Então, essas operações que não são super urgentes, estão sendo adiadas. Uma solução, nesse caso, seria empregar mais pessoas qualificadas. porque justamente isso que nós estamos sentindo falta há mais de 20 anos. De 20 anos para cá, o número de pessoas qualificadas, de hospitais, vem diminuindo cada ano. Até ano passado, ainda foram fechados vários hospitais e isso num momento desse. Não dá para entender, não é, gente? E para quem não sabe, se tem uma enfermeira qualificada para cuidar de alguém na UTI, para um paciente com grande ser, precisa de ter uma enfermeira direto para cuidar. Certo? Então, uma enfermeira qualificada, no caso, não pode cuidar de dois, três pacientes como é desejado. Isso não pode. Eles têm que cuidar uma pessoa só. Agora, o interessante também foi tudo isso vem acontecendo e ao mesmo tempo o governo alemão tirou a obrigação dos hospitais trabalhar com o mínimo de pessoas. Quer dizer, eles fixaram um tal número de empregados que um hospital com tantos leitos tem que ter. Abaixo disso, não podia ter. E isso também foi tirado ano passado por um certo tempo. Então, o que aconteceu? Os grupos de hospitais ficaram contentes, porque agora de repente podiam trabalhar com menos pessoas. E assim girar mais lucro. Isso para eles no caso é muito bom. As ações vêm aumentando mas para o povo em si não é legal, não é bom. então uma coisa bate na outra, bate na outra. Coisas que não dá para entender. E outra coisa, gente, outra coisa. Claro que isso para os grupos de hospitais é muito melhor do que investir na qualificação de jovens. Porque você tem que pensar bem, uma qualificação para uma enfermeira de UTI ou para um ajudante de anestesia leva cinco anos, gente. Eles estudam tanto quanto praticamente um médico. enquanto o salário o salário até ano passado ninguém falava dos enfermeiros, etc. Aí ano passado quando começou a gente entrar nessa situação o governo disse são as pessoas mais importantes. surgiram que o pessoal saísse nas janelas e batesse palmas. Só que disso essas pessoas não tem nada, né? Elogio? Tudo bem. Mas você tem que também honorar as pessoas. Então realmente eles foram honorados. Foi decidido que eles recebiam, iam receber de 500 a 1.500 euros para tal situação que eles passaram. Porque são gente, pessoas, setores importantes para nossa sociedade. Uns e outros não receberam. Outros realmente que nem o meu mano receberam até 1.500 euros. Mas gente 1.500 euros foi o máximo. Muitos também receberam 500 ou 1.000 mas isso não foi por mês, né gente? Isso foi uma vez uma remuneração uma vez nesse ano que passou. Então se a gente divide isso pelas 13 meses que a gente está passando, então na verdade cada um ganhou por mês entre 50 e 100 euros de remuneração a mais pelo trabalho pelo esforço para cuidar da nossa sociedade. 50 a 100 euros por mês. Então para mim gente isso é coisa muito estranha, né? Pois é e além disso o meu mano já falou alguns anos atrás meu mano que trabalha num hospital trabalhava na UTI também agora ele trabalha como chefe de cuidados das pessoas com problemas de neurologia neuróticas a gente diz eu acho ele disse há uns anos atrás para mim olha se hoje em dia eu tinha que começar a trabalhar novamente nesse setor eu ia receber um tanto a menos um tanto a menos gente então o que acontece que vem baixando os salários para essa chamada esse chamado setor de importante para nossa sociedade ali passou uma senhora usando máscara aqui no pleno no campo aqui com ninguém andando apenas eu 20 metros de distância ali atrás nos fundos tem uma pessoa usando máscara viu andando sozinha eu não posso entender mas aí vocês veem o que faz uma boa apresentação nas pessoas agora de repente eles andam com máscara e nem percebem o que eles estão fazendo nem questionam e agora gente agora se espera uma onda de 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 pessoas que vão sair do setor de saúde né porque a remuneração é baixa comparando com o trabalho que eles têm e muita gente também se como é a gente diz contagio ou tem o resultado positivo e tem que ficar em casa mesmo não tendo sintomas e assim adiante assim adiante esses são os atuais dados aqui dos leitos de UTI para vocês poderem talvez entender um pouco melhor a situação principalmente o pessoal que vive aqui na Alemanha ou o pessoal que vive na Europa que também recebe notícias daqui que a gente fica assim às vezes como é que pode como é que isso pode se a gente faz um cálculo coloca os dados junto e se pergunta sim e se diz que cada dia tudo fica mais dramático isso ali tem que questionar mesmo né gente pois para vocês um ótimo dia um grande abraço não esquecem de se inscrever no canal o alemão mais brasileiro e também no telegram para a gente poder manter contato e a gente podendo informar vocês também no futuro um grande abraço até no próximo vídeo com mais informações daqui do canal Caio o Alemão Tchau